Fala galera, beleza? M-Game aqui, começando mais um vídeo pro canal. E galera, no vídeo de hoje estamos de volta aqui no DayZir e pra mostrar mais um servidor, tá? Um servidor muito bom pra quem tá iniciando no game. Já tem um vídeo aí no canal que eu mostrei um servidor pra quem tá iniciando, um servidor RP. E nesse vídeo de hoje eu tô mostrando pra vocês um servidor PVE, tá? Então tem uma diferençazinha, o servidor RP é um servidor que simula a vida real, tá? Você tá jogando ali vida real e tal, como se você estivesse na sua vida real, só que dentro do jogo, tá? Tem que simular o máximo. E o servidor PVE é sobrevivência extrema, mano. Você tem que sobreviver contra os zumbis, tá ligado? Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês esse servidor, um servidor muito bom que eu tô jogando há bastante tempo já. E antes da gente demonstrar o servidor pra vocês, eu peço que vocês deixem o like e se inscrevam no canal. Se não for inscrito, ativem também as notificações pra vocês não perder nenhum conteúdo que eu vou estar postando no canal. Tranquilo? Galera, vamos lá. O servidor que eu quero mostrar pra vocês é o servidor sobreviventes extremos, tá? Que como vocês estão vendo nas abas de servidores, esses são os 4 servidores que eu jogo e o servidor que eu quero mostrar pra vocês é esse Brasil PVE sobreviventes extremos, beleza? Aí como vocês estão vendo aí na frente, tem o nome cadastro de sua conta pra acessar, tá? Esse número é o número do ADM que você vai mandar mensagem pra ele e pedir autorização pra você entrar no servidor, tá? Mas não vai ter necessário porque eu vou estar deixando o link do grupo do WhatsApp na descrição e você entra lá e fala com o ADM. Então você fala, ó, eu vim pelo canal do YouTube e eu tô querendo entrar no servidor. Tranquilo? Vou estar deixando as regras pra vocês aqui, tá? Vou deixar as regras pra vocês aqui do servidor pra tirar todas as dúvidas e deixar tudo esclarecido, tá bom? Galera, seguinte. O Brasil PVE, ele é um servidor dedicado à sobrevivência extrema, tá? Ele não é fácil de jogar, não é molezinho pra você jogar no servidor. Já indico logo isso pra vocês, já deixo bem claro, tá? Você vai spawnar na base militar, tá? Quando você spawnar, você pode pegar apenas o necessário, tá? Pra você iniciar no jogo. Ou seja, você pode pegar uma arma, pode pegar 5 caixas de munição e 4 latas de comida. Beleza? Só pega isso porque se você pegar mais, vai faltar pra próxima pessoa que estiver entrando no servidor. Se você tiver com dificuldade pra sobreviver no servidor, é só você pedir a ajuda de algum player, tá? Que você encontrar pelo servidor ou a ajuda de alguém do grupo do WhatsApp, que qualquer pessoa vai te ajudar. Aqui todo mundo é amigo, ninguém vai te matar, ninguém vai te prender, ninguém vai te zoar. Todo mundo vai te ajudar da melhor maneira possível. Nesse servidor todo mundo é amigo e trairagem é punida com banimento permanente. Certo? Então é bom seguir as regras. É proibido matar outros players, proibido pegar veículo que estiver com loot, proibido invadir base de outros jogadores, proibido construir bases em áreas comuns, como base militar, bombeiro, delegacia, bica d'água e etc. É expressamente proibido pornografia e discussões de respeito a qualquer ofensa entre os membros. Beleza? Tanto no servidor quanto no grupo do WhatsApp. Então no mais, é essas aí as regras e o resto tá tudo liberado pra vocês se divertirem no servidor. Beleza? Qualquer dúvida aí, é só mandar mensagem lá no grupo do WhatsApp, que todo mundo vai ajudar vocês. Eu também tô disposto a ajudar, tá? Quem for entrando no grupo do WhatsApp, pra entrar no servidor é só mandar mensagem, vim pelo vídeo do YouTube, que todo mundo lá vai te ajudar. Tranquilo? Se precisar de minha ajuda também, eu tô lá com o Amy Game, é só ir lá e me chamar que eu vou ajudar vocês. Se tá em questão de base, questão de comida, questão de arma, no que eu puder ajudar vocês no servidor, pra você iniciar, eu vou tá ajudando. Tranquilo? Galera, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no servidor, até o próximo vídeo. Falou!